Estou tentando trabalhar um pouco hoje, mas um tempo que não para de chover. Acabou de chover, agora formou outra chuva aqui. Estou aqui no Pantanal. Está vindo uma chuva forte. Tive que esconder aqui, os três gás para vender aqui. Ainda bem que tem esse cobertinho aqui. Bacana aqui do Roberto, do bar aqui, da Neide aqui do Pantanal. Vale agradecer que está vindo chuva, mas está vindo chuva sem vento, sem nada. Está bom. Está chovendo demais, mas está bom. Invernou que eles falam. Invernou. Hoje o Ciro até tem sol, mas olha só. Olha o bruto. Agora vai dar uns 350 minutos só hoje. O motinho está aqui, moitado, porque o banco está meio rasgado. Se entrar água, a espuma enche de água e depois molha tudo, a calça vira uma bagunça. É chuva que não acaba mais, olha só. Está uma benção de Deus. Só faltou mesmo só um cunhac, um cunhacão no peixe para esquentar. Para falar da verdade, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui no Pantanal hoje, vender gás aqui. Como é que eu vou vender gás aqui hoje? Você vê a situação? Olha que beleza. Olha que beleza. Olha, ele já tomou o nariz. Sem capa de chuva, sem capa de chuva, molhou até o zóio. Olha os malucos descendo lá. A chuva pegou todo mundo meio desprevenido aqui. A chuva pegou todo mundo meio desprevenido aqui, é a chuva pegou todo mundo meio desprevenido aqui, já está em cima de chuva, só vamos ver que é o zorro por cima. Então... Olha aqui. Olha aqui antes da janela, acho que a janela seria ou não é? É a chuva de chuva? É a chuva é o que eu acho? Desprevivermos por cima. É a chuva de chuva, bem mais dividido aqui. Vamos poder contar para nós ler? É a chuva que é o nosso? Vamos poder… A chuva nos peripou, é o que é?